Ele vai cortar, mas eu vou falar na guia ali enquanto ele não fala É, como é que vai falar assim? Ei, faz silêncio aí que o Belford vai gravar duas horas Solta o DJ aí, tu Eu sou o DJ já Minha natural, noite tropical Eu sou o canu, eu sou o canu, eu sou o canu Eu sou o canu, eu sou o canu Eu sou o canu, eu sou o canu Quando eu que mando para todas as putas safadas Quando eu que mando para todas as putas safadas Tio, ele que mandou para todas as putas safadas Pica, toma, pica, toma, vara Fode pra caralho, fode pra caralho O tio velho é pedador e tá te empurrando o saco Ela, ela é safada, ela é safada Gosta de fumar um, sentando na minha vara Sentando, sentando, sentando na minha vara Sentando, sentando, sentando na minha vara Gosta de fumar um, sentando, sentando, sentando na minha vara É, como é que vai falar assim? Ei, faz silêncio aí que o Bel quer gravar duas horas E aí, tio velho, mais criminoso que nós Só os ditos se soltam no baile, cachorro Brota, 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 brota É mais um ano do look, sujo de rua, caralho Pique, 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 mandelão E aí, tchau